Tem novidades no caso de São Paulo, o Ministério Público pediu pena mínima de 18 anos para o motorista do Porsche que acabou matando um motoboy depois de perseguir um motoqueiro, depois de uma briga de trânsito. A novidade é que o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça Estadual uma pena mínima de 18 anos para o Igor Salceda, que é o réu pela morte do motociclista Pedro Kaique Ventura. A Justiça aceitou a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo contra Igor por homicídio triplamente qualificado. Se for julgado e condenado, o órgão sugeriu ao Tribunal de Justiça de São Paulo que estipule uma pena mínima de 18 anos em regime fechado. A promotoria pediu também que a Justiça fixe um valor mínimo de indenização a ser pago pelo empresário aos familiares da vítima. De acordo com o parecer apresentado pelo MP, Pedro era casado, sua esposa estava grávida no dia do crime que resultou na morte do motoboy. O UOL entrou em contato com a defesa do Igor para pedir o posicionamento, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto, inclusive, para esse posicionamento. A Justiça aceitou essa denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o homem que foi acusado de perseguir um motociclista depois de uma briga de trânsito e matar. Inclusive, esse é um caso que chocou bastante, foi divulgado nos últimos tempos. Uma câmera de segurança mostrou o motorista do carro de luxo perseguindo a moto na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Isso aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 29. A motocicleta ficou completamente destruída após a colisão. O Porsche aparece atravessado na Avenida. Pedro Caique não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo. Ele foi socorrido no hospital do Grajaú, mas acabou morrendo. A namorada do motorista, que estava no banco de passageiro, foi socorrida para um pronto-socorro. Teve alguns ferimentos leves e o acidente teria acontecido depois de uma briga de trânsito. Ele, em alta velocidade, foi flagrado pelas imagens que mostram o momento da batida. E aí, o motorista saiu, normalmente, do carro depois da batida. E aí, ouviu de alguns populares que estavam lá, algumas testemunhas que disseram, abre aspas, você matou o cara da moto por causa de um retrovisor do seu carro. Foram o que disseram algumas testemunhas ali ao local, ao suspeito. O condutor nega a eles que tenha sido esse o motivo. O advogado de Igor afirmou que o motorista voltava do trabalho quando aconteceu a colisão. É mais um caso, né, Sakamoto? A gente vem acompanhando esses pedidos do Ministério Público, mas que, em algumas situações, acabam não acontecendo, né? É, Fabiola, é o... Considerando os casos que ganharam repercussão, este é o quarto caso, né? Tem muita gente que fala três, mas é o pessoal que esquece que Mato Grosso do Sul é um estado que existe. Você teve um caso de um dono de um Porsche que matou um entregador de aplicativo em Campo Grande, em março. Depois teve o caso do famoso que ficou Fernando Sastre dirigindo um Porsche que matou um motorista de aplicativo na Zona Légia de São Paulo. Depois tivemos este caso deste rapaz que perseguiu, né, e matou um motociclista, né? Ao que tudo indica, por conta de uma briga estúpida de trânsito, né, na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. E tivemos agora um outro caso de um outro Porsche que atropelou um lavrador em Teresópolis, no Rio de Janeiro também. O proprietário dele estava sendo procurado pela polícia. Então, nesses quatro casos, é claro que um Porsche não é o único carro que atropela a gente e mata a gente de forma estúpida no Brasil, mas deu de ser, considerando os carros de luxo, são quatro Porsches, né, que acabaram atropelando e matando. Nesses casos, Fabíola, foram fundamentais duas, os casos que tiveram resultado, né, foram fundamentados, foi fundamental haver uma câmera de segurança em que mostrou o que aconteceu, né, e que faz com que o crime não continue impune. Somado a isso, há pressão popular. Nos casos de São Paulo, tanto da Avenida Interlagos quanto da Zona Leste, houve muita pressão popular com relação a isso. Por quê? Porque a tendência, a gente vê em casos anteriores, em outros casos, há anos a gente vê casos que pessoas atropelam, matam e saem impunes, né, e não é simplesmente um acidente. Você tem casos envolvendo bebedeira, gente que fugiu do bafômetro, sabe, gente que perseguiu e matou, né, ou seja, você vê o quê? Um Porsche, né, um carro potente, transformado por essas pessoas em armas letais, né, matando pessoas à sua volta. Eu acho que isso levanta uma série de discussões. Ele levanta uma série de discussões com relação à presença de câmeras, ele levanta uma série de discussões com relação à questão da punição de quem tem dinheiro, porque Porsche não é um carro barato, vira e mexe, ultrapassa a casa de um milhão de reais, né, mas também acho que levantaria uma discussão bastante interessante, Fabiola, de, não tô falando da Porsche especificamente, mas tô falando de uma maneira geral, existe todo um fetiche, uma coisa em cima de carros potentes, carros de corrida, né, olha, atinge até 300 e poucos quilômetros por hora, olha a potência de quanto... Gente, o limite de velocidade nas estradas brasileiras é de 120 quilômetros por hora, a gente sabe que as pessoas ultrapassam esse limite, mas ou fazem, chega ao dobro, triplo, quando você não tem um radar, mas isso é ilegal, isso é criminoso, né, então eu acho que existe uma discussão de fundo também, Fabiola, que a gente deveria fazer, né, que é sobre exatamente essa projeção de uma parte da nossa masculinidade, né, que projeta talvez as suas impotências do dia a dia, né, na força do ronco de um motor, e transforma ele em uma parte do seu carro, do seu corpo, né, matando e morrendo por aí, né, é impossível, não dá pra dissociar toda essa discussão falando só pessoas irresponsáveis, tem que entender da onde eles, tem a responsabilidade deles, tem que ser punidos, tem que ser julgados, tem que ser punidos e tudo isso mais, agora, também tem uma parte do que, tipo, qual que é esse caldo que tá inserido a isso, é o caldo que numa sociedade em que fala que, olha, que louva a potência, que louva a velocidade, que louva coisas que, inclusive, são limitadas pela legislação, e também uma sociedade que ensina as pessoas a compensar as suas frustrações através de comprar potência, de comprar velocidade, ao invés de ser, ter alguma coisa e tentar se projetar em cima disso. Por que eu tô colocando isso? Porque, no final das contas, vai continuar tendo ações como essa, e não adianta simplesmente a gente falar, olha, as pessoas podem ser presas, isso aí ajuda, mas, um idiota, na hora H, um que tá sóbrio e transforma a arma, o carro em arma, ou um cara que transforma o carro em arma porque bebe demais e acelera a ponto de destruir um outro carro porque o seu carro é potente pra diabo, muitas vezes não vão se importar. Então, eu acho que a gente, além da punição efetiva, a gente tinha que pensar em que tipo de homens a gente anda formando...